E o vlog dessa tarde é... Raeli foi ali com a mãe no mercado e o papai eu estou lavando roupas né, como eu disse a vocês que eu ia lavar uns panos umas roupas de teteirinho e... e hoje o vlog, gente, foi preparando pra saudade, viu? vem quando vem lá com meus olhos mina que dói, aqui vai chorar daí eu faço assim humm, Lalu, calma, Lalu você é uma garota esperta vai, entende de saudade dói mas não fica, né se desaguando toda hora que desanima também quem vai viajar, né, gente? é ruim é muito ruim aí eu tenho que disfarçar meu sofrimento, ó mas é horrível e com criança, gente, que a gente se apega tá aprendendo a falar titia vovó vovô tetê que é o priminho aí enrola a língua como vocês sabem que eu não perco o lance, né? tá tudo aí nossa vida verde nossa vida verde colorida tá tudo aí no YouTube pra vocês matar a vontade de conhecer Lalu e sua família biodiversidade na natureza na vida verde biodiversidade, na verdade é a roça da minha irmã Sandra mas eu falo biodiversidade porque é nosso jeito de ser de misturar a natureza de aproveitar a biodiversidade do nosso da nossa chapada diamantina e a diversidade também, né as diversidades de nossa vida cotidiana, né, gente? que é Ariel ir pra Luiz Eduardo em busca de melhoras e tal dos sonhos deles que eles são jovens, né eu acho que aqui tá ótimo, né mas eles querem mais querem tentar mais ainda querem construir outras coisas que eles sonham e pra isso eles precisam correr atrás do prejuízo da forma que eles acham mais conveniente melhor e mais saudável pra eles também, né? penso assim e aí eu não vou andar destruindo o sonho dos meus filhos abasta eu que não realizei todos os meus mas ainda não desisti eu digo todo dia a vocês que a esperança é a última que morre e é verdade enquanto a gente tá com um fio de respiração você tem esperança de realizar seus sonhos e eu só sossego quando eu subi no topo quando eu chegar na casa dos meus sonhos sabe lá o que é isso? é isso ah, quero aproveitar e dizer pra vocês olha gente, vocês que estão chegando não se assustem comigo eu sou assim mesmo mas eu sou saudável saudável assim que eu quero dizer uma pessoa tranquila né e claro que as emoções vêm não tem jeito eu vou falar pra vocês as emoções vêm mas quem tá chegando deixa seu like comenta compartilha espero que me perdoem o meu jeito meio avançado assim estabanadão é o meu jeito gente eu não consigo ser outra é essa mesmo é divertida é falo o que penso claro que que eu não sou louca né pessoal tem coisa que a gente pensa que tem que ficar só na cachola porque foi que Deus inventou o pensamento porque ninguém escuta ele só você seja sábio eu aprendi sofrendo todo pensamento a maioria eu pô soltava pô soltava só que aí eu pô apanhei pô apanhei pô apanhei e aprendi nem tudo que se pensa deve se falar Deus deu dois dois ouvidos maravilhosos para ouvir mais e uma boca sensacional para falar menos e com sabedoria amém então claro que tem coisas que eu penso que são impublicáveis não devo falar nem para mim mesma apenas me policiar em relação como eu disse a vocês eu já falei muito já falei muito até sem pensar quando eu pensei já era já falei aí bal bal bom e falando do vlog de hoje essa semana foi a semana VIP porque semana VIP semana de curtir Raelle, Ariel e Pathy minha nora né que logo logo vai abrir um canal aí para vocês nós estamos na expectativa do canal dela ela ainda está pensando sobre edição não sei o que eu falei para ela que não pense muito nisso que a gente vai aprendendo e ela logo logo vai abrir o canal dela também para ela estar postando os vídeos dela de Raelle o dia a dia né ela é manicure também ela vai não sei se ela vai estar fazendo vlog com a sobre as as clientelas os modelos de unha e etc e tal os designers que estão na moda enfim vamos ver né o que vai sair eu estou esperando o canal dela também para eu pedir a vocês para dar uma visitada se gostar se inscrevam mas ainda vai abrir e eu já estou falando e eu amo vocês eu quero agradecer o carinho de estar se inscrevendo no meu canal é estou realizando um sonho e o maior deles é crescer evoluir e não parar nunca sabe o que é estudar as pessoas dizem assim é quando pergunta se você estudou aí diz assim você terminou não gente estudar nunca termina a gente está sempre em busca de aprender mais de melhorar o nosso aprendizado de atualizar o nosso aprendizado e é esse o meu canal é para isso também eu não quero só crescer eu quero melhorar melhorar com o meu jeito de conversar com vocês melhorar com o meu jeito de filmar eu no começo nossa senhora eu assisto meus vídeos quem tiver labirintito não aguenta e eu não sei editar para parar para deixar ele estabilizado né para estabilizar porque tem quem sabe editar dá uma estabilizada e não fica naquela dança toda que fica os vídeos quando quando eu comecei eu não sabia meu marido até me reclamava nossa senhora você roda muito rápido a câmera então é isso eu estou aqui para evoluir para aprender com vocês para crescer para passar o melhor que eu aprendi na minha vida nesses 50 anos de garotinha por aí de mochila nas costas né mochila nas costas que eu digo gente é em busca de de verdades ou se não de verdades de melhorar o que você pensa sobre o mundo e eu quero dizer para vocês que a minha evolução foi maravilhosa eu no passado eu era um pouco arrogante mesmo pobrezinha a arrogância que eu falo é porque assim eu tinha um tipo de discriminação porque pai ensinava que que pobre tem seu lugar rico tem seu lugar tem sim mas não que eles não possam se misturarem né não que eles não possam eles podem sim se misturar e na ideia de pai não deveriam não não combinariam fazer se misturar de certa forma tipo isso então eu tive uns atritos na vida uns conflitos dentro de mim mesmo por causa da minha educação e depois eu fui descobrindo fui lendo livros fui vendo passados filósofos Jesus Cristo a Bíblia fui conversando com pessoas inteligentes nunca tive vergonha das pessoas me reclamarem porque eu estava sendo me chamar de vigário ou polícia não tem gente que diz assim não é vigário é polícia é não sei o que porque você pergunta mas não da vida dos outros mas se eu não não entendi uma coisa e a pessoa falava e eu achava muito legal diferente aquela conversa mas eu não entendia do que que eles estavam falando muitas vezes eu perguntava eu não tinha assim aquele orgulho de ficar no meio da conversa fingindo que está entendendo eu não eu perguntava mesmo e pergunto até hoje não tenho um pingo de vergonha de um assunto que eu não sei eu dizer que eu não sei mesmo que eu quero aprender mais ou então que eu vi mas eu não aprendi direito quero aprender não tenho um pingo de vergonha acho que nós nenhum deveremos ter que é assim que evolui é assim que cresce viu gente e é isso beijo no coração de todos vocês vou estar aqui para mostrar mais vlogs de Lalu com saudade e amanhã os meninos viajam tem jogo do Brasil e terá mais vlogs também e sobre a minha saúde eu estou sempre em busca de estar cuidando estou um pouco assustada como eu já disse mas é um susto básico que todo mundo sente quando passa por alguma coisa que fica com medo de ser perigoso já é minha hora ou se não como é que é eu vou vencer mais uma vez e tal e tal essas coisas que passam na mente de qualquer ser uma normal e é isso eu vou mostrando para vocês mais coisas hoje minha casa está um pouco assim desorganizada um pouco muito mas nada demais coisa de pessoas normais e felizes ajeitando para viajar eu lavo na roupa e tal e tal e por aí vai e é isso fiquem comigo joia beijo queijo felicidades também está chegando Natal tem muito conteúdo bom para nós contar para nós fazer vem comigo que é só alegria tchau 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 E...